Nesta segunda-feira, ontem, o ex-presidente Lula admitiu que está lascado e que espera um pedido de desculpa, vejam só, do juiz Sérgio Moro para o petista a um objetivo orquestrado para evitar que ele seja candidato à presidência em 2018. Lula discursou em um evento do PT em Brasília durante um seminário sobre educação política. A gente separou um trechinho do que disse o Lula. Coloca aí, Reginaldo. Então, gente, eu, é por tudo isso, eu sei que eu estou lascado. Porra, todo dia tem um processo? Eu não quero nem que o Moro me absorva, eu só quero que ele peça desculpa. Só quero que ele peça desculpa. Ô, Vera, vai você que ficou muito tempo sem falar. O que você achou desse discurso que, na verdade, segue uma linha do que ele vem adotando? Mas ele vai piorando, né, Patrick? Porque deixa de ter sentido. Eu não quero que ele me absorva, eu quero que ele peça desculpas. Quer dizer que pode condenar desde que peça desculpas? Em que país democrático do mundo o senhor Lula imagina que um juiz, que é alguém que passou num concurso público, que representa um poder do Estado, vá pedir desculpas a um condenado. Portanto, ainda que mantivesse a condenação, ele acha que ele merecia desculpas. Por quê? Porque ele é ungido, é isso? Ungido por Deus. E aí ele vai avançando nos absurdos, né? Ele fala assim, comigo a economia brasileira não vai mais ficar subordinada ao rentismo. Conversa mole, conversa fiada. Os bancos nunca lucraram tanto quanto na época do senhor Lula e senhor Palocci. A gente sabe disso, Lula. O que você acha? Você acha que ninguém lê jornal? Você acha que ninguém tem acesso à internet? Até quando você acha que você pode mentir, engabelar e falar esses absurdos, cuspir esses absurdos na cara da população brasileira sem que ninguém reaja? Sem que ninguém te desminta? Sem que ninguém diga que esse Brasil que você fala, que criou, era mentira? Porque o verdadeiro Brasil do Lula era o Brasil do Mensalão, o Brasil do Petrolão. Aí ele pega e diz o seguinte, eles vão ver o que vai acontecer no país se me impedirem de ser candidato. Sabe o que vai acontecer, Lula? Nada. Nada. Porque o Brasil tem instituições, o Brasil tem Polícia Federal, tem Ministério Público, tem Judiciário, tem partidos, tem várias coisas que o PT não conseguiu destruir, embora tentasse, tivesse tentado bastante. E aí eu me assusto porque vai em seguida o Haddad, fala em seguida a ele, fala assim, eu espero que o senhor assuma para acabar com esse tempo de Temer. Como assim assumir? Assumir não. Tem eleição, né Haddad? Antes de alguém assumir algum cargo, esse alguém disputa uma eleição, se puder disputar a eleição e vence a eleição se o eleitor achar que ele tem de vencer a eleição. O Lula não vai assumir nada por direito, não vai assumir nada por golpe, nem por nada. Ele vai assumir se ganhar, se puder ser candidato, se não estiver condenado em segunda instância, o que é bem provável que esteja. Então, esse autoritarismo do PT está cansando já, sabe? Eles podem ficar repetindo, estão falando cada vez mais para convertidos, mas estão abusando do direito de mistificar a verdade. A verdade é essa. Carlos Andresa. Vocês me veem? Claro, agora sim. Olha! Lindo, 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 lindo. Tá gato. Obrigado, obrigado. Não direi que estão errados. Olha só. Olha aqui. Eu falei aqui, não sei se a Vera, acho que a Vera estava de férias. O Lula está com a voz do Munhá. Como falou a verdade. Eu lembro do Munhá, do... Eu sou Munhá. Ele está... Lembre. Thundercat. Ele está muito Munhá e ele está... Thundercat. Ele está, inclusive, fisicamente num processo de Munháização. Ainda assim, quando ele sobe num palanque como esse, com todas as observações corretíssimas que a Vera fez, ele fala mesmo para convertidos. De modo que todos nós sabemos que, no governo dele, os rentistas ganharam dinheiro como nunca na história desse país. O sistema financeiro, graças ao doutor Carta ao Povo Brasileiro, lucraram como nunca antes. Nós sabemos disso. Mas para os cerca de 20, 25% para os quais ele fala, basta isso. E é disso que ele precisa, num cenário com vários candidatos, para estar no segundo turno, caso ele possa concorrer. Mas nós já vimos também, nas pesquisas recentes, que ele tem ainda, embora menor, um poder de fazer candidato, de fazer sucessor. E, no cenário que se apresenta, com algo como 15%, alguém pode chegar ao segundo turno. O que eu queria destacar nessa fala dele é que se tratou de um evento em defesa da universidade pública. Um assunto sobre o qual o Lula deveria ter vergonha de falar. Ele abriu uma penca de universidades Brasil adentro. Todas de péssima qualidade. Todas precárias. Mas faz efeito eleitoral. Em vez de se concentrar na valorização daquelas que já existiam. A UFRJ aqui no Rio, por exemplo. Em frequentes greves, com criminalidade no campus, etc e tal. As universidades públicas que já existiam, ele abandonou. Ele fez um programa de aumento de universidades, portanto, de aumento de estudantes de nível superior, mas sem se preocupar com a qualidade desse ensino, porque qualidade de ensino nunca foi a preocupação dele. Ele sempre se jactou da própria ignorância. Esse é um ponto muito importante na fala dele. E, de resto, a criação, a recriação, ou a permanente criação de uma elite adversária, né? Que é o tal do eles, 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 eles. Eles somos nós, né? Eles, a imprensa. Todo esse conjunto de inimigos que ele criou, que, na verdade, essa elite, a elite real, é a responsável pela criação do Lula real. O Lula real só existe graças à elite brasileira. Ao próprio sistema financeiro, inclusive, que comprou a ideia da Carta ao Povo Brasileiro. Desde o movimento operário, desde o ABC, o Lula é bancado pela elite que ele acusa. A elite real, ele acusa uma ficcional. O Lula ficcional acusa uma elite ficcional. O Lula real, esse que nós conhecemos, que está aí, é produto da elite brasileira. Foi financiado e ainda é por ela. Transforme esta forma de cadete Vida eterna? Deixa eu bater aqui na madeira aí, olha lá. Boa, Reginaldo. Madu, vai você. Aliás, vi que você até se ajeitou aí na cadeira para falar sobre o tema. Vai lá. É, porque tem vários despropósitos aí. Começa o seguinte, o PT, deixa eu ver se eu entendi bem, O PT está promovendo um seminário sobre educação política. O Lula vai falar sobre educação política. Isso, o Haddad? Ah, não, fala sério. É brincadeira. Isso é um cinismo levado às últimas consequências. Quem é que está pagando isso, hein? Quem é que está bancando esse negócio aí? Será que tem dinheiro público nesse negócio? Agora, justiça seja feita. Eu, pela primeira vez, vou concordar com o Lula. É uma coisa muito rara, mas vou concordar com o Lula. Realmente, o Lula está lascado. Ele realmente está lascado. Mas não foi. Foi por obra exclusiva dele mesmo. O Lula cavou a sua própria lasqueira. Sua própria lascação. Ele está lascado. Olha, o Lula, eu acho que está na hora de você procurar o advogado Cacai. Aquele. O advogado do Maluf. Porque o Maluf até agora não foi para o Chilindró. Por obra dos artifícios e do relacionamento que o senhor Cacai tem. Advogado de porta de palácio. Porque o Cristiano Zanin e Lula, realmente, você vai ficar cada vez mais lascado. Agora, a Vera mostrou muito bem, né? Como o Lula, ele é um mentiroso compulsivo. Ele faz da mentira a prática política. Ele faz da mentira a prática política. Esse é um crime seríssimo. Isso é uma coisa, assim, ele engana as pessoas. O caso dele é de Procon. O caso dele é de 171. É inacreditável. Agora, tem aí esses 20%, o Andreasa tem razão, né? Que vão ouvir isso, são religiosos, não sei, são igual o militante do ISIS, né? Do Hezbollah. Vão aplaudir e concordar. Isso eternamente, né? Dentro da sua... São eleitores bomba, né, Andreasa? São eleitores bomba capazes de colocar o Lula no segundo turno. Mas vamos acreditar que não.